Estamos aqui para começar o nosso tutorial sobre criação de links no nosso YouTube, das transmissões ao vivo. Abra o YouTube, certifique que você está na nossa conta do Sal da Terra, sem ser o Comunicação. Aperte esse primeiro item aqui, que é uma camerazinha a mais, que é de criação, e ele vai te perguntar o que você quer criar. E aí você vai apertar nesse segundo, que é o Go Live, né? Criar uma live, começar uma live. E é aqui que a gente vai. Você aperta nele, ele vai abrir uma nova página, onde você vai ver as lives já criadas, e também vai poder criar novas lives. Se você não criar nada, esse espaço vai estar vazio, se você criar, como eu já criei dessa semana, ele está aqui. Você vai apertar nesse Programação do Streaming, né? Programação da Live, nesse botãozinho azul. E é onde você, ele vai abrir para você opções, quais opções? De você reutilizar as lives antigas. Isso é muito importante, porque aí você não precisa criar descrição, não criar nada, porque já está tudo criado. Você só precisa acertar o culto que você quer replicar, como uma cópia. Sempre vai aparecer para nós aqui o último streaming, o último live feito, que foi o bate-papo de domingo, como agora. Então você vai lá, quer fazer o quê? Um culto de quarta-feira. Você acha o último culto de quarta-feira e aperta nele. E ele vai te perguntar, você quer criar um novo ou você quer reutilizar itens? Você quer reutilizar itens, então é a setinha azul. Reutiliza os itens, espera ele abrir. Aqui você só vai mudar as indicações do culto, entende? A data, como a gente já criou o dessa semana, a gente vai criar o da próxima, que é 21. 21, mudamos a data dele e tira o que precisar mudar, como as músicas, enfim, coisas que são do culto passado. Mas geralmente é só data e música. O que é importante é agendar para o dia certo, que abre para você o calendário, você coloca dia 21. E outra coisa muito importante é a questão do horário. Lembre-se que aqui sempre está a numeração e o p.m. e a.m., antes do meio-dia ou depois do meio-dia, né? Pós-meio-dia. Então você vai, culto de quarta, oito horas da noite, pós-meio-dia. E sempre, 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 programar uma live cinco minutinhos antes. Então o nosso culto é às oito, nós temos que programar às sete e cinquenta e cinco p.m. Depois do meio-dia, ok? Essas thumbnails, que é a capa do YouTube, geralmente não muda. Se precisar mudar, você entra em contato com a comunicação e a gente disponibiliza para você essa capa. Mas é só mudar aqui, apertar e ele vai abrir já no seu computador para você mudar. Aqui, dessa questão das crianças, não muda. Não é para crianças. Pronto. Criar. É super simples, é só você precisa ficar atento. Ele já vai abrir, mudou a notificação agora do YouTube, agora ele abre direto aqui. Mas você só volta para você verificar se abriu mesmo, se deu certo. Então aqui, quarta, dia 21 de abril, você aperta nesses três pontinhos e gera o seu link. Pronto. O link está copiado e dispare para todo mundo. Atentes para datas, para horário e tudo certinho. Porque se a gente fizer errado, pode comprometer o pessoal da transmissão, ok? É isso. Beijo e até mais.